Fala, meus amigos e minhas amigas! O Fantástico da Rede Globo trouxe uma matéria simplesmente avassaladora, um raio-x do escândalo das joias sauditas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Matéria feita pela jornalista Sônia Bride. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que esse vídeo ganhe impulsionamento nas redes, eu conto com a tua interação. Se inscreva no canal Portal Clique Política. Dado o recado, sem delongas, a matéria do Fantástico já ganha uma ampla repercussão nas redes sociais e também nos sites. Eu vejo matéria no Portal UOL que diz o seguinte Rolex entregue a Bolsonaro foi feito sob encomenda de espírito da Polícia Federal ao Fantástico. Está aqui a foto do Bolsonaro e a matéria do Portal UOL. Como falei anteriormente, foi um raio-x que o Fantástico fez. Até para que as pessoas entendam. Observem. O governo Bolsonaro recebeu três kits de joias, sendo um kit feminino e dois kits masculinos. Um de ouro branco e outro de ouro rosé. O conjunto continha os seguintes itens. Eu já disse em vídeos anteriores, mas repito, já que é um raio-x do escárnio do roubo das joias. Incluíam caneta, abotoaduras, anel, rosário islâmico e relógio. Vamos aqui para o relógio. Ou para os relógios. Porque nós temos dois relógios. Nós temos o Rolex, que faz parte do kit ouro branco. Vejam só como foi esse relógio Rolex. Ele tem uma luneta com 184 diamantes. Isso do kit ouro branco. Do kit ouro rosé, o relógio é mais valioso. E como diz a manchete do UOL, segundo o perito da PF, foi feito sob encomenda. Relógio mais caro. Dos kits é o rosé. Da marca Chopard. E tudo isso foi revelado no Fantástico, viu? Avaliado em nada mais, nada menos do que 695 mil reais. A peça foi recebida em outubro de 2021, durante visita do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Arábia Saudita. A matéria fala que foram produzidos ou foram fabricados apenas 25 unidades. E Bolsonaro foi um dos privilegiados. Nessas 25 unidades, uma foi para o ex-presidente brasileiro. O que aumenta o valor do relógio. Continuemos aqui. O que disse o perito criminal federal, o Wilson Akira. Abro aspas para ele. Esse Rolex é um relógio feito sob encomenda, de uma série especial e tem um calibre, um mecanismo especial para ele. Nesse caso, foi muito fácil a gente identificar o relógio. Bolsonaro, até o presente momento, não conseguiu justificar em nada as denúncias feitas pela Polícia Federal, o inquérito, as provas que a Polícia Federal tem em mãos. As mensagens, as vendas, a participação de pessoas como o Frederico Wessef, como o general Lourena Cid, como o tenente-coronel Mauro Cid. Bolsonaro quer colocar na cabeça da sociedade brasileira que não sabia de nada. Que o tenente-coronel vendeu um relógio dele e ficou com dinheiro para ele. A matéria do Fantástico, repito, ganha repercussão. Eu vou ver se eu coloco aqui para vocês, em tempo real, estou conversando com vocês aqui, vou ver se eu abro. Só para vocês sentirem o tom da matéria. Eu não posso colocar a matéria aqui da Globo por conta de direito autoral. Alguém diz, João, mas tem canal que coloca, mas pelas regras não pode. Estou abrindo aqui a rede social. Olha aqui, olha aqui. A investigação sobre o escândalo das joias teve novidade essa semana. Olha o tom. Celulares foram apreendidos, quebras de sigilo bancário autorizadas, e a defesa do tenente-coronel Mauro Cid anunciou que o ex-assessor de Jair Bolsonaro pode confessar que agiu a mando do ex-presidente. A polícia federal quer saber quem mandou vender as joias nos Estados Unidos e quem recebeu o dinheiro. O Fantástico acompanhou o trabalho dos peritos que analisaram as peças. Bem, foi uma longa matéria, então pela entrada da matéria você já viu que o bicho pegou. Então a matéria do Fantástico é um verdadeiro tiro no peito do Bolsonaro. Tiro no bom sentido. Forte abraço a todos vocês. A luta continua até uma outra oportunidade, se Deus quiser. E vamos pra cima aguardando que as autoridades tomem providências cabíveis contra o senhor Bolsonaro e contra essa organização criminosa. Quem tá dizendo que é uma organização criminosa? Não sou eu. É a Polícia Federal. Não sou eu. Vamos lá.